Tá aí pessoal minha filha, minha esposa, eu aqui, nós estamos nessa hora aqui na praia de Caraí em Niterói. Tá aqui a minha filhinha aqui mais velha brincando. O que acontece pessoal? Aí a pessoa jogando bola, jogando vôlei. Olha lá ó, museu de Niterói de arte contemporânea. Lá no fundo tá com um show, tá aí ó, o pessoal brincando, a chesa brincando, praia de Caraí, olha que coisa linda. Praia de Caraí, Niterói ó, tá aí ó. O que acontece pessoal? Aí o marzão, tá vendo aí o som. Praia de Caraí, Niterói, Rio de Janeiro. Lá do outro lado, aquelas luzes lá que estão vendo, é o aeroporto do Galeão. Lá no fundo, lá, acima do aeroporto, é o Cristo Redentor. Não dá pra você ver nitidamente, mas vocês estão vendo aquelas duas luzes ali, tipo subindo em diagonal? É o Pão de Açúcar, o bondinho. Na verdade a água tá fazendo toda a areia ficar suja. Isso, é disso mesmo que nós viemos falar. Pessoal, 13 de dezembro de 2018. Tá aí ó pessoal, praia de Caraí ó. Olha que tristeza. Não pode ir atrás de uma praia, só é pra brincar na areia. Olha, a precariedade de Caraí pessoal. Olha, olha o relaxamento do prefeito da cidade de Niterói. Claro, ele se encontra retido, se encontra recluso por fraude de 10 milhões. Provavelmente esse dinheiro que foi desviado, né? Contribuiria para a limpeza da nossa praia de Caraí. Olha aqui pessoal. Olha que tristeza. Uma razão bonita. Uma praia que tem um aspecto de ser até uma Barra da Tijuca, Ipanema. Mas não tem condição nenhuma. Não atrai turista nenhuma. Olha pessoal, olha. Olha a qualidade da areia. Tá aqui o pessoal se exercitando. Viu pessoal? Tá aí ó. Praia de Caraí, minha filha brincando. Olha as condições. Olha aí Sofia. Faz esse lixo aí. Aí pessoal. Tá vendo pessoal? Essa é a condição na qual a nossa cidade se encontra. Uma cidade que faz divisa com o centro do nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Faz divisa pessoal. Com a cidade do Rio de Janeiro. O que nos divide é a Baía da Guanabara e a ponte de Niterói. Tá aí, cara aí. E cara aí pessoal. Fica em Niterói. É o bairro mais nobre da cidade de Niterói. Tá aí ó. Coisa linda pessoal. A praia em si. O bairro de Caraí em si tem toda a estrutura pra ter uma melhor qualidade de vida. Mas é impossível praticamente você vir com a tua família aqui ó. Por isso que eu quero fazer esse vídeo em sinal de protesto. Que isso aqui é vergonhoso pessoal. Ver o nosso dinheiro. Né. O nosso dinheiro suado. Não investindo em qualidade de vida. Porque de fato é aí pessoal. A criançada brincando aí. Jogando bola. Deu pessoal. Esse vídeo aqui eu faço um protesto através dele. Então. Busque o seu direito. Mande e-mail. Cobre. Né. Dos nossos governantes. Para que. É. Através da manutenção da nossa cidade. Possamos ter uma boa qualidade de vida. Tá aí ó pessoal. O pessoal jogando um rolozinho lá. Aí pessoal. Maravilha ó. Água aí ó. Que caraí pessoal. A lua lá em cima. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. A lua lá em cima. Acho que é minguante né. Minguante. Minguante mesmo. Minguante. Pessoal.